O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje ocorrência de incêndio em uma casa no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Felizmente, só danos materiais. Em São João do Oriente, no Vale do Aço, foram duas ocorrências, a de uma criança morta carbonizada e também o desabamento de parte do teto da Igreja Matriz. No Vale do Aço, já chegaram a Ipatinga as mais de 700 urnas que vão atender a região nas eleições desse ano. E a gente vai falar da vacinação contra a Covid-19 em Governador Valadares e o uso adequado de capacetes. Você que pilota, sabe como e qual usar? A polícia está de olho. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.